O Repórter 10 vai chegar até a zona sudeste de Teresina, região do Grande Seu, onde a Força Tática do 8º Batalhão conseguiu fazer a prisão do homicida, que matou o Playboy há um ano atrás. E o Repórter 10 vai chegar no local. O Repórter 10 vai chegar no local. Eles foram assaltar aqui uma loja, aqui no mercado de Seu 1. E esse rapaz que a gente prendeu hoje, de nome Fábio Kalel, foi o autor do disparo lá. A vítima reagiu e ele atirou sem dó e sem piedade na cabeça do cidadão lá. Cidadão muito conhecido aqui da região, do nome Playboy. Playboy. Então o Playboy, esse que o nome conhecido como Playboy, não era bandido, era cidadão. Cidadão, cidadão. Lá foi um latrocinho. Eles roubaram lá o colar, salvo engano, e antes de sair ainda atirou na cabeça do rapaz. Era o quantos? Era ele e o comparsa dele. O comparsa dele. Exatamente, que salvo engano já até morreu. Já morreu. E ele estava sendo muito procurado desde aquele tempo e hoje a gente conseguiu fazer a prisão desse elemento. Qual foi o bairro que ele foi preso? Próxima casa dele mesmo, Novo Milênio. Novo Milênio. Isso, é do sudeste. Como é o nome dele aí que você fala lá? Fábio Caléo. Fábio Caléo. Fábio, você estava foragido, você fugiu para o Maranhão, foi isso? Não, senhor. Você matou o cara porque você quis? Fala a verdade. Não, senhor. Ele tentou me matar, tentou contra a minha vida. Ele tentou matar você? Foi. Como assim? Chegou a tomar arma? Como foi? Não, ele tentou me matar, foi lá na curva São Paulo. Não foi. Ah, então você já conhecia ele, o Playboy? Já, sim. Ele tentou me matar. Ele chegou a atirar em você? Chegou, me deu dois tiros ainda, só que eu não pegou em mim, que eu saí rápido. Que hora era o horário que ele tentou ir? Hoje à noite, numa festa lá na curva São Paulo, sempre tem festa lá. Aí você não fez esse assalto? Não, não. Você não foi lá trocínio? Mas chegaram a roubar alguma coisa dele? Nadinha, nadinha, não levei nada dele. Isso aí é mentira que estão falando que levaram alguma coisa, é mentira. Eu não levei nada. Você foi só para... Só para matar mesmo. Para matar ele. Mas você hoje está arrependido? Você se arrepende? Não tem nada para falar, mas não. Você não está arrependido? Estou para o advogado agora. Então esse rapaz estava sendo procurado pela delegacia de homicídios. Já tem um mandato em aberto contra esse rapaz. Exatamente. Inclusive, ele já se encontra, o pessoal da delegacia de homicídios, já se encontra na central de flagrante para dar cumprimento ao mandato. Então está aqui esse rapaz aí. Agora, você tem medo da família dele? Você tem medo da família? A família queria justiça. A polícia militar, a força tática conseguiu colocar a mão em você. Você passou um ano foragido aqui do Piauí. Você estava para alguma cidade aqui do interior ou para outro estado? Não tem nada para falar não. Só de advogado mesmo. Policial, agora o procedimento da polícia, já que foi feita a captura desse rapaz, ele deu trabalho na captura dele? Não, não. Não deu trabalho. Ele não esboçou reação, até porque a gente foi muito ágil na abordagem. E ele está relagando aqui que não foi latrocínio, foi para matar mesmo. Ele relatou aqui com sangue frio para o Repórter 10, que foi para matar o rapaz mesmo, que tentou tirar a vida dele lá na Curva São Paulo. É, exatamente. Então, se ele já está afirmando isso aí, os azeiros justificam aí a periculosidade dele, ok? E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. E a gente já está afirmando isso aí, ok? E aí